Como devem ser as instalações de um confinamento? Qual o animal ideal para confinar? Como identificar aquele boi de caixa ideal para o confinamento? Qual a melhor raça para confinar? É o Nelore? Ou é uma raça continental? Ou uma raça britânica? Qual o biotipo ideal para o confinamento? É melhor confinar macho inteiro? É melhor confinar macho castrado? É melhor confinar novilha? Tem alguma diferença no confinamento de uma novilha para um boi inteiro? Tem alguma diferença no confinamento de um boi castrado para um boi inteiro? Como é que devem ser as instalações de um confinamento, professor? O tamanho do coxo, as cercas, os bebeduros, o manejo. Como é que deve ser o manejo de chegada dos animais no confinamento? Como é que deve ser o manejo nutricional dos animais no confinamento? Como fazer uma adaptação? Como fazer uma leitura de coxo? O que é leitura de coxo? O que é protocolo de adaptação? Como fazer um manejo sanitário de bovinos de corte confinados? Quais são as principais doenças de bovinos de corte confinado? Como manter a saúde de bovinos de corte confinado? Como formular uma ração para bovinos de corte em confinamento? Como fazer um planejamento nutricional de bovinos de corte em confinamento? Você quer aprender tudo isso e muito mais? Dia 22 de agosto eu vou estar fazendo um curso ao vivo sobre confinamento de bovinos de corte. De 22 a 27 de agosto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 22 a 27 de agosto. Você não pode perder, não pode ficar de fora. É um curso ao vivo, porém as aulas ficam gravadas. Se você não puder assistir ao vivo, você vai ter acesso vitalício a todas as aulas e planilhas para você assistir e reassistir na hora que você quiser. O curso é de segunda a sexta, das sete às nove da noite e o curso é no sábado, das nove às onze da manhã. Então, é um horário bem flexível, dá para todo mundo assistir. O curso à noite, ao vivo, sete da noite, sete às nove da noite. Onde eu vou abordar tudo sobre confinamento de bovinos de corte. Se você quiser participar desse curso de confinamento de bovinos de corte, é só clicar na descrição desse vídeo. Nós temos um link de um grupo de WhatsApp, um grupo de pré-inscrição. Você clica nesse grupo de pré-inscrição, um grupo de pré-inscrição do curso, você vai entrar nesse grupo. E lá você vai receber todas as informações de como participar do curso de confinamento de bovinos de corte. que vai abordar todo o manejo nutricional, sanitário de bovinos de corte, com todas as planilhas que você precisa para tocar o seu confinamento. Um abraço, fiquem com Deus, aguardo você no curso.